Todos os dias, milhares de mãos se esforçam para um sonho dar certo. Ao cuidar, ao aprender, ao ensinar, ao plantar, ao trabalhar, ao examinar, ao suar, ao conquistar, ao fazer de um jeito novo. Mas, para dar certo, essas mãos precisam fazer bem feito. Se antecipando, se preparando, estudando, correndo atrás, traçando rotas. É exatamente isso que o governo de Mato Grosso do Sul faz, no ano 1 desse novo ciclo de desenvolvimento. Gestão responsável dos recursos, prioridades com metas, orçamento suficiente, prazo e controle de resultados. Investimentos contratualizados com cada município. Rede complice para prevenir e combater a corrupção e melhorar os serviços. Reduzir a carga tributária, estimular o crescimento e gerar emprego e renda. Desoneração de 24 mil microempreendedores. Redução de 58% do ICMS sobre produtos da cesta básica. Isenção total para produtos da merenda escolar. IPVA zero para carros convertidos a gás. Imposto reduzido na compra de máquinas para indústria, comércio, serviços e o agro. Atrai grandes investimentos privados, com incentivos fiscais e investimentos nas condições necessárias. São mais de 52 bilhões de reais em curso no Estado. Incluindo os 8 bilhões e meio fechados recentemente para a construção da maior fazenda de energia solar do Estado. O agro de Mato Grosso do Sul agora é agroambiental, com resultados que não deixam dúvidas. Campeões em desenvolvimento agrário, em exportação de produtos florestais e em áreas integradas de lavoura, florestas e pecuária. Segundo o maior exportador de tilápias, terceiro Estado que mais gerou empregos no agronegócio. E o quinto maior rebanho bovino, temos safra recorde de grãos. Mato Grosso do Sul é o segundo no Centro-Oeste que mais incorporou indústrias na sua economia. A indústria de Mato Grosso do Sul foi responsável por 70% das vendas no Estado para o exterior. É o maior resultado em toda a nossa história. Mato Grosso do Sul prepara, incentiva e emprega mais. Em 2023, foram geradas mais de 10.500 vagas de emprego. Temos a terceira menor desocupação do Brasil. O Voucher Qualificação vai oferecer formação profissional para motoristas de ônibus e carretas com cotas para mulheres, PCDs e populações tradicionais. Seremos o primeiro Estado a atingir a universalização do saneamento básico, o maior investimento da história na área. A previsão é que em quatro anos o MS alcance a cobertura de 80% do Estado com serviço de saneamento. O governo fortalece a logística para o escoamento da produção e torna o tráfego mais seguro. São 650 quilômetros de concessões para melhoria de rodovias, mais 600 quilômetros em estudo. E serão mais de 450 quilômetros de estradas pavimentadas este ano. E tem construção ou melhorias de 20 aeroportos. Leva a saúde para perto das pessoas, com modernidade e rapidez no atendimento. São 60 milhões na atenção primária. Mais investimentos para os consultórios de rua, clínicas de hemodiálise e de saúde bucal. Reforma e ampliação em 17 hospitais do interior. Investimentos nos hospitais regionais. Oferece teleinterconsultas em parceria com o Hospital Albert Einstein. Investe mais de 52 milhões para acelerar as filas da saúde. Moderniza o sistema com projeto de vigilância genômica e monitoramento de esgotos. Com o programa Remédio em Casa, medicamentos e bolsas de hostoria chegam na residência de até 11 mil pacientes. Na educação, o governo amplia o número de escolas em tempo integral. Até o fim do ano, será 60% de cobertura. 40 escolas receberam reforma e melhorias. Mais de 25 mil profissionais da educação têm formação continuada. O Centro de Operações de Segurança Integrado, que chegará a 298 escolas ainda este mês, oferece atenção especial à segurança dos alunos. Já no Ensino Superior, são mais de 2 mil bolsas de pós-graduação e mestrado. Na UEMES, temos novos cursos de graduação em 11 cidades. E o Vale Universidade chega para 2 mil alunos, sendo 200 indígenas. Governo também promove a inclusão e justiça social. Beneficia mais de 90 mil pessoas com um mais social. Entrega mais de 20 mil cestas básicas para indígenas. Somos o sexto estado com menor taxa de pobreza extrema. E sétimo em rendimento domiciliar per capita. Compromisso é compromisso. O programa Conta de Luz Zero foi estendido, beneficiando mais de 150 mil famílias vulneráveis. Para combater a violência contra a mulher, irá inaugurar novas salas lilás no interior. E disponibilizar sistema de alerta às mulheres vítimas de violência e monitoramento dos agressores por meio de tornozeleiras. Sem deixar ninguém para trás, o governo vem pensando sempre nas pessoas. Promovendo inúmeras políticas públicas, programas e projetos específicos para a inclusão e o exercício da cidadania. Desenvolvendo programas para estimular a pintura de qualificações a grandes festivais. Para garantir condições aos atletas de alto rendimento e valorizar o profissional responsável pelo seu desenvolvimento, oferece o Bolsa Atleta e o Bolsa Técnico. E no turismo, desenvolve planos de negócios para regiões turísticas, além de promover o monitoramento da atividade turística e ações para o crescimento da demanda de hospedagem, passeios e empregos no setor. Tem reforço, ampliação e modernização da segurança. Aumento do quadro de policiais civis, novos armamentos, equipamentos e viaturas. E implantação da Central de Flagrantes na capital ainda este ano. Também caminha para um Estado mais sustentável, consciente e ambientalmente responsável. Somos o primeiro Estado a concluir o inventário sobre gases e efeito estufa. Com o MS Energia Renovável, oferecemos isenções fiscais para geração fotovoltaica e veículos movidos a combustíveis renováveis, recuperação das microbacias do Estado e também dos recursos hídricos, retirando o equivalente a 2 mil piscinas olímpicas de esgoto dos rios todo mês. Além de aumentar para 15 mil hectares as áreas recuperadas nas microbacias dos rios cênicos. MS Digital, a Infovia já está virando realidade e a plataforma MS.gov vai oferecer os serviços do Estado de maneira online. Porque quando a gente faz bem feito, a gente veste melhor, a gente confia mais, a gente vê mais resultado, a gente cresce. Isso é só o início desse salto que a vida de cada sul mato-grossense vai dar. Porque o Estado está em boas mãos. Porque estamos prontos para fazer ainda mais e melhor. Mãos à obra! Mãos à obra!